Fala aí pessoal, aqui é o Venoxtreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal, galera Dessa vez vamos tentar chegar à arena lendária e ao vivo, cara Coloquei até uma webcamzinha aqui Oi pessoal, como vão vocês? Eu vou bem, obrigado Valeu PC, é nóis E vou jogar aqui no iPad, galera Cara, nós estamos com 9.000... Oh, 9.000... 2.955 troféus Então toda hora me ligando, eu vou varejar o celular lá na beira do Rio Falar nem se eu troquei de celular, hahaha Muito bonitinho, né? Bonito, bonito, bonito Troquei pra jogar Clash of Clans, galera, que eu troquei Bom, eu só vou parar de jogar agora quando a gente chegar na arena lendária Nós devemos fazer mais ou menos umas 5 partidas, galera Porque com certeza eu vou ganhar uma, perder outra, perder uma e ganhar outra E, cara, sempre que a gente começa a chegar perto da arena lendária Começa a ficar mais difícil, né? Então, galera, deixa aquele like aí no início do vídeo Aquele like bolado, blindado, fortão Porque eu mudei aqui o esquema do... Mudei layout, layoutzinho novo Eu tô aqui na camerazinha O joguinho tá ali do meu lado Caraca, tá... Tá maneiro, tá maneiro Eu que fiz, haha Bom, galera, vamos começar então aqui A nossa primeira batalha Eu tô usando... Like, 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 galera Antes de tudo, like Obrigado, obrigado pelo apoio Eu tô usando o deck do Lucas Do Clash On, galera Beleza, vamos mandar um... Boa sorte, mano Esperar ele jogar alguma coisa primeiro Porque eu já saí com as... Caraca, velho Chato, fica me ligando Eu... Beleza, beleza, beleza Vamos colocar então aqui a P.E.K.K.A. Vamos colocar a Princesa pra queimar Esses Goblinzinhos malditos Caraca, ele jogou um coletor de Elixir ali Jogou bem, jogou bem Tá em vantagem da gente, galera Ih... Jogou uma torre da nossa Princesa A nossa P.E.K.K.A. sofreu um pequeno dano Mas eu vou fazer o seguinte Tá carregando o nosso Elixir Eu vou soltar as Mosqueteiras atrás da P.E.K.K.A. Pra ver o que que rola, galera Só pra ver de qual que vai ser do Paranauê Vai, vai, Mosqueteiras Puff, 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 puff Detona todo mundo, velho Caraca, a P.E.K.K.A. morreu A P.E.K.K.A. morreu Só ficou a Bruxinha ali bolada Beleza, a gente consegue detonar a Bruxa Conseguimos Ele vai colocar o que aí? Vai colocar os Goblinzinhos Caraca, velho Eu pensei que os Goblinzinhos eram dele E o Goblinzinho era meu Vamos chamar a atenção da Mosqueteira Vem pra aqui, maldita Eu botei um... Um mago de gelo Bom, já demos um dano considerável nele ali também Pelo menos, galera Eu vou colocar a Princesa aqui atrás, velho Tá, os Goblinzinhos Caraca, sempre que eu coloco a Princesa ali atrás Eu não vou colocar mais a Princesa lá atrás Vou fazer o seguinte Eu vou colocar a Princesa aqui no meio, galera Deixa eu carregar Deixa eu carregar Que eu vou soltar as 3 Mosqueteiras já ali Ih, caraca Vamos soltar as 3 Mosqueteiras aqui E ver o que bicho vai dar Ele vai tirar muito dano da gente agora Se bobear, ele até leva a nossa torre, galera Se bobear, ele até leva a nossa torre Bolado Bolado, bolado, bolado Bom, foi uma Mosqueteira sozinha Pro lado direito Vieram duas pra esquerda Vai colocar a horda de... Caraca, a Valkyria é muito forte, hein? A Valkyria é muito, muito forte, velho Porém, não vou deixar essa Valkyria me intimidar Ele vai mandar um zap Vai mandar um zap de certeza Em cima da... Dos meus... Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Aí, ó Taca o veneno na minha Princesa agora Pra dar dano na torre junto O pote de estir Taca Só taca, velho Só taca Beleza, vamos tentar Vamos colocar as Mosqueteiras agora, galera Mosqueteiras aqui, afastado Caraca, eu acho que elas vão todas embora Não, não, não Só uma que foi embora Só uma que foi embora Vamos colocar esse aqui Beleza Vamos perder uma torre Faltam 20 segundos 20 segundos, galera 20 segundos Ai 19 Se ele jogar um... Se ele tiver uma bola de fogo, galera Ele detona a gente espetacularmente Detona, detonando mesmo o hard Beleza, levamos uma torre dele Vamos segurar Vamos segurar a torre dele Vamos colocar aqui a P.E.K.K.A. na frente Vamos colocar Vai, 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 vai Caiu a torre Caiu a torre, não faz mal Não faz mal, a gente tá na vantagem A gente tá na vantagem Porque a gente tem uma P.E.K.K.A. atacando pela esquerda E 3 masqueteiras Atacando pela direita Mas ele vai assaltar a Valkyria dele ali Eu vou colocar meu mago de gelo Pra tentar segurar a Valkyria dele Beleza Levamos, galera Levamos Levamos Primeira partida, tá Estamos mais perto da lendária Caraca Mais perto da lendária Ah, o som do jogo, galera Ele tá modificado Eu acho que se a gente ganhar essa A gente vai Mas como eu disse Deve ser mais ou menos umas 5 partidas Eu tô usando agora o meu outro microfone O Shur Olha que microfone Olha que microfone bonito Muito bonitinho Muito bonitinho Eu gosto de mostrar pra galera Bom Vamos a mais uma partida aqui Bolada Tentando chegar Na arena lendária Com o deck cismado Do mano Clash On Galera Bom, agora eu só tenho Coletor de elixir Eu vou esperar ele botar a carta dele Pra eu ver qual carta Que eu vou colocar a minha Se eu perder Beleza Obrigado Se eu perder Eu vou perder muitos troféus Porque eu tenho mais troféus Que ele Eu tenho 2.980 Enquanto ele tem 2.962 Então se eu perder Eu vou perder uns 40 troféus Tenho certeza Lava round Lava round Beleza Princesa Princesa aquele lado ali Pra ela não sofrer dano Do que ele vai colocar ali E vou colocar As mosqueteiras aqui Velho Detonou a minha princesa Parabéns Você é o cara Você é o cara Mago de gelo Pra atrapalhar ele um pouquinho Ih, ferrou 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 Não tem nem como Galera Não tem nem como Ficaram super poderosos A mini peca dele Cara, mas conseguimos segurar Conseguimos segurar A carta que eu mais tenho receio No Clash of Clans Galera Clash Royale Perdão É o O lava round Cara Eu Cara Não sei lá Eu fico meio Que assim Assim, tá ligado Com Com lava round Nossa Por que ele ainda tá com 7 Ele tem 2 coletores de elixir ali Beleza Galera Vamos atacar pelo outro lado Bom Na verdade Pelo mesmo lado Vou colocar A peca aqui agora Caraca Não devia ter colocado a peca Tinha que ter esperado ele jogar primeiro Agora não tem como Defender do lava round Não tem como Eu vou colocar aqui a princesa Porque ele vai jogar As flechas na princesa Aí eu coloco A minha horda de servos ali Joga flecha nas princesas Joga flecha na droga da princesa Mano Tá, não jogou Jogou não faz mal Jogou não faz mal 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 Deixa, deixa, deixa Deixa aí Deixa aí Deixa aí Deixa aí Deixa aí que vai pegar um combo grande agora Tu vai pegar um combo grande agora Em malandro Beleza Foi bom você ter soltado essas flechas Obrigado mano Por ter soltado essas flechas Tu foi o cara cara Tu foi o cara Ele ter soltado essas flechas Caraca Ele botou a droga do lava round Bom Vamos conseguir Um dano considerável No lava round ali E já temos disponíveis aqui As três masqueteiras Para comer no soco Vai Só vai Vou despistar a atenção dele ali Para o outro lado Colocando os goblins Os goblins da faquinha Para dar dano na outra torre E vamos ver que bicho vai sair daí galera Eu quero muito colocar a minha peca Eu quero muito colocar a minha peca Vamos de peca Vamos de mago de gelo e peca galera Mago de gelo, peca e minha princesa no meio Vamos ver que Caraca Ele botou as três masqueteiras Três masqueteiras é muito difícil galera Três masqueteiras é complicadíssimo de segurar Bom, conseguimos matar duas Vamos colocar uma aqui Deus goblins da faquinha para ali Caraca Vamos dar um zap aqui Para acabar com eles Não consegui Não consegui Deu um zap totalmente errado galera Deu um zap muito errado Quebra esse 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 Lenhador velho Quebra o lenhador Quebra o lenhador mano Quebra o lenhador Beleza, beleza Beleza, beleza Vamos daqui Vamos daqui assim Vamos daqui assim Vai vir com lava round Ou três masqueteiras Se eu conseguir fazer o combo de peca E três masqueteiras Cara, ele está morto Ele está morto Peca e três masqueteiras Para piorar Vamos colocar aqui um gigante Um mago de gelo Beleza, beleza Deixa vir Deixa vir, deixa vir Deixa vir Vai derrubar uma torre nossa galera Ele vai derrubar uma torre nossa Vai derrubar uma torre nossa Ele vai derrubar uma torre nossa Droga, infelizmente Infelizmente Quebramos a torre dele Lendária caraca Chegamos na lendária de novo Porque nós somos Xtreme bolado Maluco rapaz Ganhamos 28 troféus Ganhamos pouco Se a gente perdesse galera A gente ia pegar E ia perder 40 troféus Se liga aí Lendária rapaz Vai largar desse boneco Pode descerco Caraca Eu pensei que a gente ia fazer Umas 5 batalhas Enfrentamos 2 level 10 Ah vendo Você está na lendária Porque está level 10 Os meus adversários São level 10 Os meus adversários Duas batalhas agora Level 10 Ganhamos as duas Galera Pô A gente não é o melhor do mundo Mas a gente se esforça Para fazer um joguinho bonito Para a galera Caraca moleque Vamos abrir esse baú da coroa aqui Vamos ver o que já vem Vamos abrir esse outro baúzinho Que está pulando ali Igual um cocô de lim Vamos abrir esse outro baúzinho Aqui também Não Vamos deixar ele quieto Vamos ver o que tem na loja Galera Tá A minha loja não é lendária ainda Eu vou Tenho que esperar 4 horas Para a gente poder entrar Na loja lendária Mas são lendários Agora galera Conseguimos de novo Detonem o like Sério galera Se puderem deixem Record de like Nos vídeos de Clash Royale Aqui galera Chegamos ao vivo Para vocês verem Que eu estou ao vivo Não teve corte O vídeo não teve corte nenhum O que veio Veio Deixa eu apertar aqui Para vocês verem Que eu estou apertando Apertar o plano Apertar a batalha Apertar as cartas Ó Cara Foi ao vivo Sem corte Sem fraude Ao vivo Batalha ao vivo É sempre mais complicada Mas nós conseguimos Pessoal Muito obrigado mesmo então A todos vocês que assistiram Não deixem aquele super like Muito positivo Eu agradeço demais Muito obrigado galera Pelo apoio de todos vocês Caraca Eu estou suando Eu fico muito tenso Eu fico muito tenso Quando Cara Eu fico muito tenso Quando eu estou em batalha de lendária Pessoal Obrigado então Vocês tiram um grande abraço Fiquem bem Música